Boa noite, pessoal. Hoje, então, estamos iniciando, nessa semana, mais um ciclo de palestras sobre paleontologia, né? Hoje, nós temos um convidado especial, o Roberto, ele vai falar um pouco dos invertebrados da Antártida, mas antes, eu queria dar alguns recadinhos para vocês, antes da gente iniciar, até para a gente esperar um pouquinho a galera, sobre o nosso cronograma de palestras, tá? Desse mês de julho. Bom, hoje, então, nós teremos a palestra de palio invertebrados, pelo André, desculpa, pelo Roberto, que estou na Antártida e... Também, amanhã, nós teremos o Porquê Estudar a Identidade dos Seres Vivos, um exemplo com anfíbios vivos e fósseis, com o Ivan, da Unesp de São Vicente, tá? É... No dia 7, na segunda-feira que vem, nós teremos uma palestra sobre os mesossauros, os pioneiros da volta às águas. Na terça-feira, nós teremos os crocodiliformes fósseis de São Paulo, com o André. Na quarta-feira, nós teremos tartarugas fósseis do Brasil. E na... E na quinta-feira, nós teremos... Desculpa, na quarta, dia 22, os mosassauros, os maiores répteis de todos os tempos, tá? Então, esse já é o cronograma para esse mês de julho. Vamos esperar mais um pouquinho a galera entrar. Umas sete e três, a gente começa, tá, Roberto? Pessoal, lembrem de entrar na página do Instagram, paleontologia para todos. Eu vou deixar aqui, aqui nos comentários para vocês. Entrem também na página do Facebook, que é o mesmo nome, e curtam o nosso canal. No YouTube também, é o mesmo nome das três redes sociais, paleontologia para todos. Deem likes, compartilhem com as pessoas, com os parentes, tá? Para as pessoas poderem assistir esse conteúdo, que o conhecimento é de todos, tá bom? Eu vou deixar aqui para vocês, para todos. Esse é o nosso Instagram, tá? É tudo junto. Só coloquei separado para vocês verem certinho, mas é tudo junto. Vou deixar também a página do Facebook, do canal vocês já têm. Então, só um momentinho. Enquanto a gente espera a galera entrar, vão falando de onde vocês são, universidade que vocês são, se vocês são de universidade, se não. Falem as cidades para a gente ir conhecendo vocês também. Nossa página do Facebook também, para vocês seguirem. Então, tem a galera aqui. Boa noite, Mariana, boa noite, Rodrigo, Mariane, também. O Gustavo também, o Jonathan, a Luana. Tem o pessoal da Uscar de São Carlos aqui já com a gente. Ricardo Leite tá mandando parabéns para você, Roberto. Obrigado. Tem o Thomas também, São Leopoldo, Universidade Luterana do Brasil. Palhando, Ceará, Palha Botânico, Devoniano. É uma galera legal aqui. Pessoal do Museu Nacional. Pessoal da Universidade do Paraná, do Ponta... Pará, desculpa. Ponta Grossa. Bom, vamos iniciar, Roberto? Eu vou apresentar o Roberto, tá? A Débora, ela não vai poder entrar, participar agora com a gente, no momento. Então, eu vou estar recolhendo as perguntas e, ao final, a gente vai respondendo na medida que a palestra for rolando, tá? No final da palestra. Então, mandem as perguntas já, assim que a palestra iniciar, para a gente ir recolhendo as perguntas de vocês. Bom, para quem não conhece, o Roberto Videira Santos, ele é geólogo pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, mestre em geossciências, em patrimônio geopaleontológico pelo Museu Nacional, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, docente substituto na Universidade Estadual de Goiás, UFG, pesquisador colaborador do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e pesquisador do projeto Florian Tar. Então, ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre os fósseis da Antártida. Gostaria de agradecer, Roberto, pelo aceite do convite, tá? É um prazer ter você aqui conosco, passando um pouco do seu conhecimento para a gente, para a galera do Brasil todo, tá? Fique à vontade. E é isso, manda bala. Na verdade, eu gostaria de agradecer o projeto, pelo convite. O Yuri já me apresentou, né? Então, vamos lá. Então, gosto de começar... Desculpa, só uma coisinha antes. Vocês conseguem ver a apresentação do Roberto? Pessoal, está tudo certo aí para vocês? Deixa eu ver aqui no YouTube também. Tranquilo. Pessoal, respondendo aqui se está tudo certo. Tranquilo. Tudo ok. Pode mandar bala, viu, Roberto? Então, vamos lá. Como o Yuri já me apresentou, né? Vou falar um pouquinho dos páginas vertebrados da Antártida. Como vocês vão ver, não vão ser que falem vertebrados do continente Antártico inteiro, só de uma porção só específica. Mas vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Então, eu gosto de começar com essa figura. Não sei se vocês conseguem ver o mouse aqui. Na esquerda, a Antártida hoje é um continente bastante frio, com capa de gelo, o continente inteiro. Um continente quase inóspito à vida. Mas nem sempre ela foi assim. Há 80 milhões de anos, nessa figura aqui da esquerda, a Antártida era bem mais quente do que hoje e a vida era bem mais abundante do que hoje. Engraçado que a Antártida já estava situada geograficamente mais ou menos onde ela está hoje, próximo ao Paulo do Sul. Ou seja, nesse período daqui, a 80 milhões de anos, no período do Cretácio, o planeta Terra inteiro era mais quente do que hoje. Tanto que regiões próximas do Paulo do Sul não tinham capa de gelo como tem hoje. A Antártida não era quente assim, igual o Rio no verão, por exemplo. Mas um clima bem mais temperado, um clima semelhante ao que a gente tem hoje, por exemplo, em Porto Alegre, que faz um certo frio, um certo calor, mas nada muito, nenhum extremo. Nem de frio, nem de calor. Bom, essa aqui é uma pergunta que sempre fazem, como falam, que trabalham com material da Antártida, se é Antártida com D ou com C. Tradicionalmente, na língua portuguesa, Antártida com D era mais utilizado, ou Antártida em Portugal era o nome mais utilizado para se referir ao nome próprio do continente. E Antártico ou Antártica seria algo relativo ao continente, seria o adjetivo. Só que mais recentemente, inclusive órgãos oficiais do governo, utilizam o nome Antártica com C. E inclusive tem uma explicação aqui no porquê disso, que Antártica seria o grego anti-árticos, que seria o oposto ao Ártico. O Ártico fica no Polo Norte, e Antártica no Polo Sul, então seria o continente oposto ao Ártico, isso Antártica com C. Só que, por muito tempo, ninguém falava com C, todo mundo falava com D. Não se sabe se foi algum erro de grafia, ou de influência da mitológica Atlântida, por isso que o termo Antártida foi consagrado no português. Só que atualmente o pessoal está usando Antártica com C, talvez influenciado pelo inglês, no inglês Antártica com C, e o que importa é que atualmente as duas formas são consideradas corretas. Tanto Antártica com D e tanto com C são consideradas formas corretas para se referir ao continente. Um pouquinho do histórico, então, do continente Antártico. Desde o século IV a.C., na Grécia Antiga, os filósofos Ptolomeu e Histórdeles, eles nunca pisavam na Antártica, mas já imaginaram que existiria alguma terra australia incógnita na porção sul do planeta que conteria os oceanos Atlânticos e Índios. Eles já achavam que era muito provável, embora eles nunca tenham visto, que no solo sul do planeta deveria ter algum continente, que ia chamar uma terra australia incógnita. Bom, aí, oficialmente, os pioneiros na descoberta da Antártida são esses camaradas aqui. Então, oficialmente, a primeira pessoa a descobrir a Antártida, a avistar porção do território Antártida, Antártico, foi esse russo aqui, Fabian von Bedins, Galhausen, acho que é assim que se fala, ele teria descoberta a Antártida no dia 27 de janeiro de 1820. Ele não pisou na Antártida, ele viu no seu navio parte do continente Antártida. E a segunda pessoa, oficialmente, seria o inglês, Edward Bransfield, que teria avistado a Antártida três dias depois do russo. Durante muito tempo, se considerou que o Bransfield teria descoberto a Antártida, ele seria a primeira pessoa a descobrir a Antártida. Porque o Fabian, ele escreveu no seu diário, em russo, e quando foram traduzir, para uma língua mais acessível ao ocidente, inglês, provavelmente, ou francês, talvez na época, traduziram errado. E aí falaram que ele teria chegado a Antártida depois do Bransfield. Só que, mais recentemente, essa questão foi resolvida, e quem descobriu oficialmente foi o Fabian. E a primeira pessoa, e o Bransfield, três dias depois, teria chegado a Antártida. E a primeira pessoa, oficialmente, também, a pisar na Antártida seria o americano John Davis, logo no ano seguinte, em 1821. Por que eu estou frisando bastante essa questão oficialmente? Porque tem uma pesquisa, inclusive uma pesquisa brasileira, que encontrou vestígios que já havia, os irmãos já teriam chegado a Antártida no século XVIII. Ou seja, um século antes da descoberta oficial. Essas pessoas, elas não criaram cidade na Antártida, mas teriam chegado lá e provavelmente caçaram as marinhas, só que não deixaram registros escritos. E aí tem essa pesquisa brasileira que estão a provar que os irmãos já tinham chegado a Antártida antes da descoberta oficial. Em termos de trabalhos paleontológicos na Antártida, a primeira pessoa a descobrir fósseis na Antártida foi o americano James Apes. Ele descobriu lenhos fósseis em 1833, na região da ilha Reijorres, que é inclusive a ilha onde está hoje a base brasileira na Antártida. Só que, não sei porquê, ninguém sabe, na verdade, ele não coletou esse fóssil. Ele só viu, desenhou, publicou esse material, mas ele não coletou esse material. A primeira pessoa a coletar fósseis da Antártida foi esse norueguês aqui, o Carl Larsen, que no verão de 1892 e 1893 coletou fósseis de diversos tipos na região da ilha Seymour, ou ilha Marambio, dependendo do autor. Marambio, Marambio, segundo os argentinos, e Seymour, segundo os britânicos. A primeira expedição mais bem sucedida em termos científicos foi essa expedição apelhada Expedição Sueco ao Paulo Sul, que ocorreu entre 1901 e 1903. O jogo da expedição era o Norto Nordensky Oaks, e, de novo, quem estava capitaneando esse navio era o Larsen. Ele capitaneou esse navio aqui, o navio Antark, que saiu lá da... da Suécia, e fez a expedição aqui na Antark. Boa parte desse material coletado pelo Orto e seus colaboradores serviu de base para trabalhos pioneiros em diversas áreas da paleontologia, na área de palio invertebrado, na área de palio vertebrado e na área de palio botânica. Curioso que essa expressão é concentrada como a primeira expressão científica mais bem sucedida, mas ela naufragou em 1903, a tripulação foi recatada apenas 10 meses depois com o navio uruguai. Brasileiros na Antark, o primeiro brasileiro que estava capitando na Antark foi o doutor Durval Sarmento, ele não era um paleontólogo, nem geólogo, ele era jornalista, só que ele tinha muita vontade de conhecer a Antark e, na época, nos anos 50, ele chegou na Antark em 1958, nos anos 50 o Brasil não tinha tecnologia para levar alguém à Antark então ele escreveu uma carta ousada para a marinha americana perguntando a sua possibilidade de ele poder ir na Antark de carona e aí responderam que se ele estivesse no dia tal, no local tal, na Nova Zelândia no caso, ele poderia embarcar num navio americano e ir para a Antark e ele foi, ele estava lá no dia, horário marcado e ele acabou indo e foi com o meio brasileiro a pisar no continente Antark com isso em 58. Bom, o tratado da Antark é um tratado bastante importante que rege as relações políticas lá no continente porque sete nações reivindicam a Antark ou reivindicavam a Antark que é a Argentina, a Austrália, o Chile, a França, a Noruega, a Nova Zelândia, o Reino Unido que querem território na Antark inclusive esse gráfico que mostra bem isso e também mostra também o problema dessas reivindicações e como vocês podem ver principalmente aqui na região da Península Antártica você tem a mesma área sendo requerida por britânicos, argentinos e chilenos, né? Então, isso poderia causar problemas, poderia até, quem sabe, causar guerras, né? O território e e aí nos anos, nos anos 50 os países se reuniram e assinaram um tratado na Antark né? O tratado da Antark que entrou em vigor em 61 e nesse tratado estipula que o o continente só pode ser utilizado para fins exclusivamente pacíficos e científicos então são proibidas as atividades militares testes nucleares ou qualquer algo do tipo no continente e nenhum país pode ter um território na Antark até pelo menos 2041, né? Era até 1991 pelo tratado original em 91 esse tratado foi renovado né? Até 2041 então até 2041 a Antark é território da humanidade né? Não tem nenhum país e os países que fazem festivira na Antark são obrigados a preservar o ecossistema Antark então aqui tem o mapa mostrando os países que assinaram o tratado Antark né? Em marrom né? Você tem os países que assinaram o tratado e requerem terreno na Antark em marrom e laranja né? A Rússia e o Estado estão incluindo nessa também Em verde estão os países que assinaram o tratado da Antark e tem direito a voto nas discussões envolvendo o continente e o Brasil está num seleto grupo de 29 países aqui em verde que desenvolvem pesquisa na Antark e por isso tem o direito de voto nas reuniões que decidem o futuro do continente né? Então nós temos mais de 190 países no mundo apenas 29 tem esse direito e o Brasil é um deles né? E em amarelo são os países que assinaram o tratado da Antark como Portugal mas não tem direito a voto nas discussões e em fila são os países que nem assinaram o tratado da Antark o Brasil oficialmente na Antark né? O Brasil ele foi aderir ao tratado da Antark apenas em 75 tá? E em 82 então foi implantado o programa Antártico Brasileiro Pronto tá? Que é um programa interinstitucional então envolve diferentes instituições com o Ministério da Defesa por meio da Marinha e da Aeronáutica o Ministério das Reações Exteriores o Ministério da Ciência por meio do CNPq o Ministério de Minas e Energia por meio da Petrobras e o Ministério do Meio Ambiente além obviamente das instituições né? Que fazem pesquisa lá na Antark né? A primeira expedição brasileira Antark então ocorreu no verão as expedições como vocês vão ver brasileiras né? São sempre ocorrem no verão porque é mais fácil trabalhar no verão no inverno a camada de gelo é difícil trabalhar né? Inspeções pra fim pra pesquisa paleontológica né? A primeira expedição brasileira então ocorreu no verão entre finalzinho de 82 e início de 83 então aqui tem uma foto histórica de um navio isso aqui é o navio Barão de Tefé né? Isso aqui seria a primeira expedição brasileira Antark saindo aqui do Porto do Rio de Janeiro né? E indo a Antark a primeira expedição oficial do Brasil e isso foi no dia 20 de dezembro de 82 né? E aqui são os seus familiares se despedindo do pessoal que foi na expedição Isso aqui são alguns meios de transporte que os pesquisadores utilizam pra chegar à Antark né? Alguns navios aqui muito utilizados o navio Ariel Rangel o navio Almirante Maximiliano né? E o avião também Hércules né? Inclusive é um considerado um dos aviões mais seguros do mundo Aqui à esquerda nós temos a antiga estação Antártica Comandante Ferraz que foi a primeira estação brasileira na Antártida tá? Ela fica na ilha Rei Jorras né? Ela foi inaugurada em 84 mas ela foi parcialmente destruída com um grande incêndio que teve em 2012 e e aí esse ano foi inaugurada a nova a estação Antártica Comandante Ferraz foi inaugurada em janeiro desse ano na mesma ilha na ilha Rei Jorras também tá? A estação é considerada por muitos uma das mais modernas estações de pesquisa na Antártida Quem fica na região da ilha Rei Jorge né? Os pesquisadores eles ficam na estação de pesquisa né? Discutamos todo o conforto e tal mas quem faz expedições mais distantes da ilha Rei Jorge não discuta de tanto conforto assim então tem que fazer acampamentos né? Esse aqui é o acampamento que o pessoal que foi esse ano do projeto Solanantá né? Na ilha Marambio os acampamentos lá que o pessoal fazia pra poder fazer a pesquisa né? na última inscrição por exemplo o pessoal montou o acampamento em dezembro né? E voltou no final de janeiro no início de fevereiro né? Mais de dois meses acampado aí Isso aqui só mostrando o pessoal que foi do Fora Antártica foi esse ano na Antártica então aqui a professora Paula da Federal de Pernambuco o Igor do Museu Nacional professores Sandro Marcelo e Renato do Museu Nacional e o professor Douglas da Federal de Uberlândia isso aqui foi a equipe que foi na Antártica esse ano Então um pouquinho da localização da Antártica Antártica é dividida em dois grandes blocos né? Você tem o bloco oriental que é a porção oriental e o bloco ocidental é mais a oeste Esses blocos evoluíram geologicamente de maneiras distintas e eles só se uniram no Triásco ou seja a cerca de 210 milhões de anos atrás A região onde tem o bloco frontal faz campo é no arquipel da ilha James Ross próximo aqui à Península da Antártica Então aqui no arquipel da ilha James Ross você tem outras ilhas também a James Ross é a maior mas também tem as ilhas de Vega Seymour ou Marambio Snow Hill e outras ilhas menores E aqui aqui acima você tem a ilha Rei Jorge que é onde fica a base Antártica brasileira Então aqui em linha reta de James Ross a Rei Jorge são mais de 200 quilômetros de distância então dá para o pessoal fazer campo em James Ross ou Marambio e voltar no mesmo dia para dormir então tivemos que acampar aqui na região Aqui só dou um enfoque um enfoque melhor aqui na arquipel da ilha James Ross então você tem as ilhas James Ross que é a maior ilha Ilha Vega Ilha Snow Hill Ilha Marambio A ilha Marambio é interessante porque ela quase não tem gelo não bateu nenhuma gelo então é um um playground para os paleontólogos que falam uma fantástica Os fósseis que eu vou apresentar para vocês no entanto não são aqui de Marambio Os fósseis que eu vou apresentar para vocês hoje foram coletados em anos anteriores na ilha James Ross aqui na região da península Hulu no norte da ilha James Ross Aqui é um gráfico eu estou mostrando aqui a localização da Antártida há 80 milhões de anos no Cretácio to note que a Antártida ela já estava já praticamente no mesmo local que ela está hoje no Paulo Sul ela ainda estava conectada com o sul da América do Sul a região da Patagônia a Índia ainda não estava na Ásia a Índia ela vai se juntar à Ásia só no Simozoi a Índia estava ainda aqui no Espírito Sul e a Austrália está bem perto aqui da Antártida que não está hoje mais então essa região aqui sul da Argentina e Chile península Antártida Austrália Nova Zelândia ela tinha uma fauna uma província para o biogeográfico uma fauna que tem uma afinidade bastante forte chamada de província uedeliana então a fauna que você encontra nessas localidades que eu acabei de falar elas são muito semelhantes o contexto que eu gosto da região ali nesse arquipélago você encontra fósseis desde o albiano cretácio inferior que são 111 milhões de anos até o pleistoceno que são cerca de 2,5 milhões de anos os fósseis que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco são completados na chamada formação Santa Marta que é cretácio superior e tem cerca de 80 milhões de anos a formação Santa Marta está aqui incluída no grupo Marambio então são todos animais marinhos que eu vou apresentar para vocês hoje não vou apresentar nenhum animal que habitou o continente só animais marinhos e a nível de prioridade a litologia da formação Santa Marta é constituída por arenitos ciltitos argelitos estufos vulcânicos e algumas poquinhas as fotos dos fósseis que eu vou apresentar para vocês também eles estão na coleção de palio invertebrados do Museu Nacional do Rio de Janeiro o Museu Nacional possui uma das maiores coleções de palio invertebrados antárticos no Brasil os fósseis lá eles foram coletados nos anos 90 2007 e 2016 que são os fósseis de 2007 e 2016 que eu vou apresentar para vocês e os fósseis que foram coletados esse ano para o pessoal do Florentac que eu mostrei para vocês há pouco eles já estão no Brasil e vão ser formalmente inseridos na coleção do Museu Nacional assim que a pandemia ia deixar bom então vamos falar dos fósseis que a gente encontra lá na Antártica começando com os mais conhecidos os fósseis são os amonóides o termo amonóide vem de Amon que seria um deus egípcio essa concha bem enroladinha que nem todo amonóide tem a concha enrolada tem um amonóide com concha reta mas muitos deles tem a concha bem enrolada e o pessoal associava isso a chifres desse deus da mitologia egípcia então os amonóides são cefalópodes assim como os polvos e lulas mas são cefalópodes com concha externa hoje o único cefalópode com concha externa é o náutilos e se vocês não conhecem na capítulo vou mostrar que é um cefalópode bem semelhante aos amonóides então tem diferentes tipos de concha de amonóides que eu vou mostrar daqui a pouco eles surgiram pelo devoniano há cerca de 400 milhões de anos e se extinguiram há 65 milhões de anos junto com os dinossauros então hoje a gente não encontra mais amonóides mas eles foram um grupo bastante abundante no passado habitaram o mundo inteiro inclusive tem fósseis de amonóides aqui no Brasil e foram bastante abundantes também então aqui é uma representação de como seria os amonóides em vida então aqui só mostrando para vocês a diversidade um grafo de diversidade pelo tempo então eles surgiram aqui no devoniano eles tiveram uma queda na passagem Permiano-Triássico devido à grande extinção do Permiano a maior extinção da história da Terra mais de 90% das espécies da fauna marinha foi extinta na extinção do Permiano que foi bem mais drástica que a extinção KPG que a extinção que extinguiu os dinossauros aí eles conseguiam se recuperar do Permiano foram bastante abundantes ao longo desse período aqui do Mesozoico Triássico Jurássico Cretácio mas aí não passou ao fim do Cretácio esses grupos são extintos então a gente tem fósseis de amonóides desde pequenininhos até bem grandes e pesados isso aqui é um exemplar bastante pesado tem exemplares que é difícil uma pessoa carregar porque às vezes duas pessoas vão carregar porque é tão pesado que é e grande isso aqui é um fóssil da Antártida da Formação Santa Marta aqui outros fósseis da Formação Santa Marta bem grandões isso aqui que eu falei que é bastante pesado estava aqui em exposição no aniversário do Santo Santo do Museu Nacional isso aqui inclusive é um piseu do Feliz o gênero dele e aqui tem alguns fragmentos de vegetais como eu falei os animais os animais que eu vou plantar para vocês são da Formação Santa Marta que é uma formação marinha mas você encontra também restos de vegetais que provavelmente foram trazidos de alguma tempestade essas plantas foram jogadas ao mar e se fossem os dois junto com os aqui no caso da Monóide outros invertebrados qualquer então notem que a qualidade da preservação dessas conchas é uma concha muito bem muito bem preservada aqui até que o bicho morreu ontem a concha original está aqui ainda inclusive você pode fazer testes químicos análises químicas e conseguir determinar a temperatura da água a 80 milhões de anos na Antártida com base nessa concha aqui tão bem preservada que ela está você tem a Monóide com concha com costela bastante grossa tem isso aqui é um o gênero dele é a Natalites esse aqui é um Maurites que tem já as costelas mais finas você tem a Monóide como esse aqui bastante enroladinhos outros nem tanto esse aqui da direita é o Gunalites Antárticos que tem essa costela bastante grossa e tem o tubérculo de espinhos aqui nessa região que estou apontando com o mouse e como eu falei tem a Monóide com concha reta com o Baculites esse aqui também é uma Monóide ele não tem a concha enrolada mas é uma Monóide e esse aqui está no Museu Nacional que estou apontando aqui agora e esse aqui está na coleção do Museu da Terra em Nova York e também é uma Monóide reto e se você esticar pudesse esticar ele daria mais de 4 metros então são animais bem grandes e esses Monóides aqui retos são chamados Monóides heteromorfos bom isso aqui também é uma pergunta bastante interessante que o pessoal confunde às vezes o termo Monóides com o termo Amonita o o que define o Amonita é a estrutura a estrutura é uma linha formada pela interseção do septo que é uma estrutura que tinha no interior da concha do Amonóide com a concha propriamente então nós temos três tipos de estrutura a estrutura goniatítica a ceratítica e a amonítica então todas as estruturas aqui são estruturas de Amonóides os goniatites são Amonóides com a estrutura goniatítica os ceratites são Amonóides com a estrutura ceratítica e os amonitas são os Amonóides com a estrutura Amonítica aqui dá para ver essa foto aqui não sei se vocês conseguem perceber mas tem a estrutura aqui típica estrutura típica de Amonita todos os Amonóides que eu mostrei para vocês aqui no Cretáfio da Antártida são Amonitas mas nem todo toda Amonita é um Amonóide mas nem toda Amonóide é um Amonita depende do tipo de estrutura que ele vai ter aqui algumas curiosidades aqui é o tal do Beu do Egito que tem um chifre aqui que é semelhante ao Amonóides esse aqui da figura 5 aqui do Taylor é uma Snake Stone é uma cobra de pedra nessa região aqui da Inglaterra no norte da Inglaterra você tem muita lendas de que os Amonóides andais seriam serpentes petrificadas então as pessoas acreditavam que é um serpente não animais marinhos cepalocos então para botar ainda mais veracidade nessa suposição inclusive as pessoas entalhavam uma cabeça de cobra isso aqui não é original isso aqui foi entalhado por alguém uma cabeça de cobra para botar mais tornar mais verocíno a questão de ser serpente isso aqui é muito comum na Lenda Terra inclusive tem lendas que seria aqui a Santa Hilda morreu na região de Whiteby na Inglaterra e ela teria ficado nervosa com muitas serpentes que tinha na região e aí ela mandou petrificar essas serpentes elas caíram e a cristal e na verdade não é uma serpente é uma Amonóide as pessoas deu essa explicação que seriam serpentes petrificadas essa questão é tão cultural tão enraizada nessa região que isso aqui é o escudo de futebol do time da região Whiteby e tal futebol clube e notem que tem Amonóides no escudo então é bastante está bastante enraizado os Amonóides na cultura dessa região da Inglaterra e tem algumas surpreções também os Amonóides eles seriam remédios para a picada de cobra curar a bassegueira impotência até esterilidade enfim você tem Amonóides bastante grandes então nota aqui a escala de uma pessoa em relação a Amonóides que é uma Amonóide que está no Museu da Alemanha então tem Amonóides gigantes e tem nos países onde é permitida a venda de fosso no Brasil a venda de fosso é proibida mas no exterior alguns países permitem a venda de fosso e eles fazem pingentes eles cortam a concha ao meio colhem a concha e usam com bisuteria como colar um brinco enfim o pessoal usa no exterior bastante comum também aqui tem um Amonóide brasileiro bastante icônico o Coivoposserase Lucianoide foi coletado no Cretáfio do Rio Grande do Norte e ele é interessante que ele está aqui na logomarca da Sociedade Brasileira de Pai Antologia Bom, você não encontra Amonóides apenas no campo aqui no centro do Rio de Janeiro não sei se todos conhecem mas tem o prédio Bittarra de Prata é um prédio de mais 100 anos no centro da cidade do Rio e teve clientes famosos como Nel Roda Pixinguinha Nelson Gonçalves Torival Caim Paulinho da Viola entre outros e na fachada do prédio você tem mármores da Itália do Juraço da Itália que tem aqui não sei se conseguem ver Amonóides então nesse prédio aqui você tem fósseis na fachada do prédio você tem fósseis esse aqui é um saiu no artigo recentemente da PUC e colaboradores Bom, isso aqui são os Nautilóides o Nautilóides em grego significa marinheiro não sei porquê mas é o nome que deram para ele esse aqui é um Nautilus vivo esse aqui ocorre até hoje é o único cefalopto com concha externa que a gente tem hoje esse aqui assim como os Amonóides os Nautilóides também tem concha reta alguns heteromórficos né então isso aqui é um fóssil é uma representação né de um Nautilóide em vida do Paleozoico do Brasil né provavelmente da região do Paraná e tal e isso aqui é um Amonóide um Nautilóide é do Cretáceo da Antártida um fóssil né então esse grupo surgiu também lá pelo Devoniano e ao contrário dos Amonóides eles resistiram à extinção KPEG e ocorre até hoje embora em muito menor número do que no passado né hoje a Wart tem duas dois genes de Antilóides se não me engano apenas dois se não me engano né no passado teve muito mais do que isso mas estão aí ainda um outro Cefalóides são os Belemites né Belemites vem no grego pedra em forma de flecha porque eles são os Cefalóides com concha interna hoje eu não eu acho que não tem nenhum Cefalóides com concha interna eles são muito semelhantes às lulas né que a gente tem hoje essa concha interna aqui a gente chama tecnicamente de rosto tá que tá aqui representado aqui o rosto do Belemites que é o que geralmente se preserva né a parte mole do Cefalóides assim como na maior parte dos invertebrados raramente se preservam no registro que fosse livre inclusive acredita-se que os Belemites seriam capazes de expelir essas tintas igual as lulas fazem hoje para despistar seus espectadores né e eles utilizavam os tentáculos para alimentação e provavelmente assim como muitas lulas modernas eles morriam logo após a casa lá né e essas são as explicações para a gente geralmente achar muitas vezes no no campo muitos Belemites juntos né que provavelmente morreram após um episódio de acasalamento igual a muitas espécies lulas fazem hoje então eles também é um grupo já extinto tá eles seguram também junto com os dinossauros já 65 milhões de anos então então isso aqui é um fóssil de Belemites na Tarta tem bastante fóssil de Belemites na Tarta tá e acreditavam no pessoal no passado né que eram dardos jogados durante as tempestades né então caiu os raios né e aí seria um raio petrificado para se dizer um dardo né e tem bastante lenda também em cima deles né assim como da manóis algumas pessoas acreditavam que ter um Belemite em casa curaria dor de olho reumatismo até pedra infestinal em cavalos um outro grupo que a gente encontra lá na Tarta são escafópolis né que vem no grego pé de bote eles são molúcicos molúcicos né embora não conheça nada com um bivalve eles são bem próximos em termos taxonômicos de um bivalve né as continhas que se encontram nas praias hoje é eles semeiram muito a presos de elefantes inclusive se eu não me engano em em inglês é shell tusk que se fala escafópolis né seria a presa de elefantes porque eles tem essa morfologia aqui semelhante a um marfim de um elefante e eles tem a concha aberta dos dois lados né se alimentam de detritos no fundo oceânico de pequenos organismos como foram em início então isso aqui é uma reconstrução de um escafópolis escafópolis vive até hoje embora seja bastante raro eles ocorrem até hoje tá e e o isso aqui é um fóssil de escafópolis na antártica tá os escafópolis não são tão comuns assim no relis fosífer da antártica então isso aqui é um gráfico também de ocorrência dos escafópolis também um grupo também que foi bastante comum no jurássico principalmente e ocorre até hoje embora em menor diversidade ocorre até hoje um outro grupo são os bivalvios né que significa literalmente duas válvias bivalve né a maior parte é bentônico ou seja habita o astuário oceânico mas algumas espécies poucas espécies têm capacidade de natação por um curto período de tempo tá e a maior parte desses bivalvios são filtradores né então nota que a qualidade desse esforço daqui né com a concha é muito bem preservada muito bem conservada né bastante bonito isso aqui é um grupo interessante isso aqui são os inoceramídeos aqui na foto da esquerda né e alguns eram gigantes eram gigantes na Antártida também esse aqui não sei se é da Antártida da direita mas é um representante do inoceramídeo né e nota o tamanho dele em relação a uma pessoa né então esse é uma família que já foi extinta tá os bivalves em si ocorrem até hoje e são as pontas que você encontra nas praias são bastante abundantes inclusive né mas a família inoceramídeo foi extinta no cretaço né então nota aqui que esse último campos de ano né são bem antigos sei lá 500 milhões de anos por aí e ocorrem até hoje né e são bastante abundantes ainda hoje e diversos ainda hoje bom mais uma curiosidade aqui no no centro do Rio de Janeiro no Real Cabinete Português de Leitura né você tem uma das bibliotecas mais importantes do Brasil que foi estabelecida em 1857 foi considerada pela Times como a quarta biblioteca mais bonita do mundo em 2014 né e na fachada do do Real Cabinete Português você encontra é bivalves né esses bivalves são do Cretar de Portugal e fazem parte da fachada da biblioteca outro lugar bastante icônico você encontra bivalves também aqui no Rio de Janeiro é na confeitaria Colombo um prédio bastante tradicional aqui no Rio né e na fachada nas bancadas você encontra é mármore né com bivalves do Cretar de Portugal também bom um outro grupo que você encontra na Antártida são os brachiópodes né os brachiópodes são muito semelhantes aos aos bivalves né brachiópodes significa literalmente braço-pé e uma diferença tem várias diferenças né inclusive em termos de são bem grandes a diferença entre um bivalve e um brachiópode inclusive são de filos diferentes os bivalves são molúxos os brachiópodes são filo à parte mas no no desfocilismo uma forma bastante fácil se você diferenciar os dois é com relação ao tamanho da válvula os bivalves possuem duas válvulas de tamanho igual né enquanto os brachiópodes eles possuem uma válvula maior do que a outra né e tem diversas outras diferenças aqui que não vou entrar em detalhe isso aqui é um gráfico que o Jairo na festa anterior já mostrou né mas só para reforçar o que ele já falou muito bem inclusive né que os brachiópodes e os bivalves surgiram no cambiliano e os brachiópodes no paleozóico eram muito abundantes né no que no Brasil então no devoniano tem bastante brachiópodes e mais após a grande extinção do permiano a mãe de suas extinções houve uma inversão os bivalves passam a ser mais abundantes como são até hoje né e os brachiópodes entram em um declínio e ocorre ainda hoje mas bem menos abundantes bem menos abundantes do que os bivalves atualmente beleza aí isso aí tem dois tipos de brachiópodes né esse aqui é um fóssil de um orbiculoide ou um brachiópode inarticulado ele foi esse aqui é um é um brachiópode brasileiro né do Paraná e tem os bivalves articulados né esse aqui é um exemplar vivente tá da França um exemplar vivo né então mostrando que os brachiópodes ocorrem ainda hoje né e você encontra a brachiópode na Antártida então aqui no artigo do sangue do sangue 91 os diversos tipos de brachiópodes articulados tá que você tem lá no Cretácio da Antártida isso aqui não é da formação de Sittamart é uma formação mais antiga um pouquinho a formação Whiskey Bay tá mas na formação de Sittamart também tem também só que eles são mais raros você também tem gastrópodes todo mundo já viu um gastrópode na vida gastrópode significa pé e estômago são os molúcios mais diversificados que a gente tem tradicionalmente os gastrópodes aquáticos são chamados caramujos os terrestres caracol e as lesmas sem concha são as lesmas então tem fósseis também bastante bonitos aqui é até difícil acreditar que é fósseis esses aqui são bastante preservados muito bem preservados isso aqui é um exemplar também de gastrópodes só que de uma outra família e eles são bastante abundantes no pretáxio da formação de Sittamart aqui só mostrando também um gastrópode surgiu no cambriano e ocorre até hoje em bastante abundância como falei são os molúscos mais bem sucedidos que a gente tem hoje e onde se encontra o gastrópode na cidade grande aqui no Paço Imperial o Paço Imperial é um prédio histórico construído em 1738 foi a casa de governador da capitania do Rio de Janeiro foi a casa de espaço do vice-rei do Brasil foi a casa de espaço de Dom Dom VI Dom Pedro I Dom Pedro II é um prédio histórico essa aqui é uma imagem histórica do dia do Fico Dom Pedro I na sacada do Paço Imperial e lá tem um gastrópode fóssil de gastrópode do Cretáceo de Portugal também aqui nas escadarias na parede você encontra se você olhar bem gastrópodes depois da proclamação da República o Paço Imperial virou uma agência de Correios e hoje é um centro cultural outros fósseis que você encontra na tarde são corais a maior parte dos recifes atuais são recifes de coral você tem corais corais solitários e coloniais aqui na esquerda solitário e na direita os coloniais alguns corais habitam até mais de 6 mil metros de profundidade o interessante isso aqui são fósseis da Antártida mas alguns fósseis de coral do Devoniano não da Antártida mas já foram utilizados para fazer estudos para determinar o tempo a duração do ano no passado então um Devoniano uma sociedade de 400 mil anos com base em estudos de coral foi possível perceber que o dia o ano não durava 35 e 65 dias como hoje mas podia chegar até 400 dias porque isso porque a Terra no passado virava mais rápido cada vez que passa a Terra vira mais devagar então um Devoniano virava mais rápido e aí tinha mais dias ao longo de um ano os corais que eu perguntei para vocês são os chamados corais ex-perarquitínios que ocorrem até hoje mas tinha outros tipos de corais como o tabulata e o rugosa que não sobreviveu na grande extensão do termião então esse tipo de coral aqui o tabulata e o rugosa já foram extintos e você não encontra eles na Antártida na formação de Santa Marta porque a formação de Santa Marta é bem depois da Cretácea você encontra coral ex-perarquitínio então aqui de coral em geral os ocorrem até hoje são bastante abundantes um outro grupo que eu encontro lá também são os Decapodes que incluem os Camarões Feri Lagocha Carangueiras então aqui tem um fóssil da Antártida de uma garra de algum crustáceo tecnicamente chamado de Telípoda muito bem preservado você consegue inclusive ver aqui a cor avermelhada dele e às vezes você encontra também a impressão da costa do crustáceo impressa na rocha então você encontra Decapodes em água doce água sagrada em água terrestre é um grupo também que ocorre até hoje em relativa abundância outro grupo que tem lá são os equinóides equinóides significa literalmente em grego ouriço então você tem aqui os ouriços do mar os bolachos do mar você encontra no registro fossilífero isso aqui é um exemplo atual você encontra no registro fossilífero desde os espinhos dele apenas ou ele em si você pode encontrar espinhos de ouriço ou ouriço em si isso aqui são esses fósseis que são lá da formação de Cetamata Cretasso então os equinóides também é um grupo que ocorre até hoje são bastante conhecidos e você tem os serpolídeos também que são esses vermes aquáticos isso ocorre até hoje isso aqui é um exemplo atual e lá são bastante principalmente os serpolídeos do gênero rotulário são muito comuns lá na formação de Cetamata em alguns níveis então nessa rocha aqui está coalhada de serpolídeos são bastante comuns é uma coquina de serpolídeos praticamente isso aqui também é um grupo que ocorre até hoje como eu mostrei e por fim você tem os equinofósseis que não são fósseis propriamente dito são impressões que os os seres vivos deixaram no segmento que acabou fossilizando mas dá para fazer vários estudos de equinofósseis inclusive tem pessoas paleontólogos especialistas em estudos de equinofósseis consegue identificar o gênero e a espécie de equinofósseis inclusive e na Antártia tem bastante equinofósseis e bastante trabalho também relacionado da equinofósseis e é interessante que com base nisso você consegue reconstituir o palio ambiente lá da região saber se é um marinho profundo um marinho raso você consegue definir isso com base no estudo de equinofósseis bom com relação a a a fósseis que a gente tem tem muito mais do que isso inclusive fósseis de plantas fósseis de animais vertebrados lá também tem na Antártia você tem os plesiosauros acho que tem até peterossauros inclusive atualmente tem controle já enfim é o que eu foquei nos invertebrados que é a minha área de especialidade então a importância de manter as pesquisas brasileiras na Antártida em termos paleontológicos são importantes para você entender como é que a vida era no passado geológico como é que ela evoluiu as relações da fauna e da flora da Antártida com a América do Sul como eu falei essas regiões elas tinham estavam conectadas no Cretarço e tinham bastante relação tem uma importância também geostratégica por exemplo Porto Alegre fica bem mais perto da Antártida do que de Boa Vista em Roraima a Antártida possui a maior reserva de água doce e petróleo e gás natural do mundo e apenas 29 países ou seja 10% do mundo tem o direito de votar e decidir o destino da Antártida o Brasil é um desses só que isso só vai continuar esse direito do Brasil se as pesquisas se o Brasil continuar mantendo as pesquisas no continente a partir do momento que o Brasil abandona as pesquisas no continente ele perde o direito de voto essas decisões e sai desse seleto grupo de 29 países os fósseis em termos de invertebrados você tem uma grande diversidade de invertebrados como eu mostrei para vocês aqui eu mostrei só os grandes grupos de invertebrados se for trabalhar com espécies você vai achar um monte bastante diversidade também os fósseis como eu mostrei muitos estão em muito bom estado de conservação com a concha com a camada na carada ainda bem preservada e é material fazer um campo na Antártida é complexo você não pode ir na Antártida quando quer você tem que ter toda uma logística envolvendo diversas instituições para poder ir e a partir do momento que você está na Antártida você não consegue fazer campo também todo dia tem dia que tem nevasca você não consegue fazer campo então é difícil coletar material na Antártida e tem que se preservar esse material raro então é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje eu deixei meu e-mail lá no meu slide caso tenham mais alguma dúvida e caso não queiram saber também um pouquinho mais sobre as pesquisas de panicologia na Antártida eu recomendo que vocês curtam o Facebook e o Instagram do Projeto Fora Antá e é isso obrigado bom primeiramente gostaria de agradecer mais uma vez Jário Jário Roberto pela pela apresentação foi muito boa e eu queria a gente não teve nenhuma pergunta mas eu queria fazer umas perguntas com relação aos predadores naturais desses amonóides sim quais eram os principais predadores deles na época Roberto os grandes vertebrados o Pledossauro e o Mosasauro são grandes vertebrados inclusive eu não encontrei nenhum desse tipo na coleção mas tem alguns lugares que você encontra o Amonóide com a marca do Benck ainda mesmo E esse material que vocês coletaram das outras expedições Roberto estava depositado no museu ele foi perdido ou ainda você tem alguma notícia desse material da Antártica? questão eu não sei dizer como está esse material se alguma coisa foi recuperada mas não sei quanto foi recuperada e o Museu Nacional em breve vai vai prestar contas do que foi recuperado ou não e para a sociedade em geral todo mundo está sabendo mas por enquanto eu não tenho acesso a essa informação E para você que foi lá Roberto qual foi o maior desafio? então nunca fui na Antártica nunca fui na Antártica eu só trabalhei com o material que o pessoal coletou mas eu nunca tive uma oportunidade ainda de ir lá entendi quando você for vamos marcar outra outra live então para a gente falar dos seus desafios lá na lá no campo da Antártica sim mas o pessoal comenta o pessoal que foi lá e o que incomoda muito é o vento né dizem que venta muito lá e aí você não consegue trabalhar com aquelas luvas muito grossas você tem que tirar a luva e aí acaba queimando né e também são as tempestades as nevastas que tem lá porque eu nunca fui lá mas pelo que dizem o tempo na Antártica muda muito rapidamente então um dia está sol um dia está uma nevasta uma grande nevasta e você não consegue fazer nada não consegue nem o campo né e é um dia perdido oi pode falar desculpa não é um dia perdido quando tem essas nevastas ah com certeza é pessoal vocês tem mais alguma pergunta para fazer para o Roberto a gente ainda tem tempo para algumas perguntas vamos ver se alguém faz uma pergunta Roberto quais as dificuldades de conservação dos materiais coletados levando em conta que estão em perfeito estado uma pergunta do Lucas Franula a dificuldade de conservar é a mesma para qualquer tipo de fósforo seja ele é bem preservado ou não tem que acondicionar ele direito né e mas a maneira como está acondicionado no Museu Nacional não afetava muito o o estado de conservação dele a Nadine também pergunta qual o material mais antigo de lá que você teve contato que eu tive contato é que eu tive contato inclusive foi ano passado não foi nem no Museu Nacional foi lá nos Estados Unidos tá foi material da Antártida da Antártida do Devoniano de 400 milhões de anos eu não apresentei pra vocês aqui né que eu foquei só no Cretáfio mas em outras partes da Antártida bem longe da James Ross a flora é material Devoniano de 400 milhões de anos e lá tem bastante brachiópticos muito brachiópticos inclusive são muito semelhantes aos brachiópticos que a gente tem aqui no Brasil na Bacia do Paraná no Mato Grosso no Sul Mato Grosso e Goiás Legal Alguém tem mais alguma pergunta pro Roberto pessoal? Aqui Como era o palio ambiente na Antártida ele falou no começo mas você pode dar mais uma palinha pro pessoal ou às vezes o pessoal não vê o começo da apresentação Com certeza a Antártida tem diversos tipos de ambientes tem ambientes continentais como na região da Ilha Chet do Sul próxima à Ilha Rejorge tem ambientes continentais lá e ambientes marinhos os fósseis que eu apresentei pra vocês eles são todos os ambientes marinhos rasos que é a formação Santa Marta mas tem diversos tipos de ambientes os fósseis do Devoniano por exemplo também que eu falei agora há pouco são também fósseis marinhos Então lembrando que lá como o Roberto tinha dito a gente tem tanto ambiente marinho ambiente continental então já foi encontrado troncos de árvores já foi encontrado os restos de pterossauros então a gente provavelmente não nadava então provavelmente Eu acho que Antilosal também lá se eu não me engano Não entendi Roberto? Se eu não me engano não sei se estou enganado já tem até Antilosal Ah então aí ó Então a gente tem variação de vários ambientes né lá na lá na Antártida E era um ambiente bastante vulcânico né então tem bastante estufo vulcânico lá também É louco por umas amostras né Nossa Sim Pessoal queria agradecer a atenção de todos vocês por estarem prestigiando aqui a palestra do Roberto e o canal mais uma vez Muito bom ter vocês aqui com a gente tá Agradeço a presença de todos aqui Gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença Roberto por ceder o seu tempo e colaborar com a gente no momento que o Brasil mais precisa de divulgação científica Tá Eu que agradeço a possibilidade de conversar um pouco sobre o Spire e você trabalha de lá na Antártida Surgiram mais duas perguntas aqui Roberto Pode mandar Eu acho que dá tempo eu tava me despedindo já mas dá tempo da gente fazer essas duas perguntas A Nadine perguntou se a porção continental data de qual período do Cretáceo eu acredito Cretáceo também Tem Cretáceo e tem Cenozoico também Só que em outro local Olha lá gente tem o Cenozoico lá os bichos da megafauna vamos ver se aparece alguma coisa Já apareceu uma Eu não conheço muito trabalho eu conheço tem muito trabalho lá de paleobotânica da professora Tânia Dutra tem muito trabalho de paleobotânica do Cenozoico lá na Antártida que fica em outra região na região ali da Chefe do Rio Sul que é a Fipela da região Aí galera tem muita coisa legal Essa pergunta foi da Nadine A Maria Isabel tá perguntando Desculpa O Roberto tá perguntando Se lá no Devoniano só dentro do continente e quais as expectativas do Brasil ir lá Eu acho que nos próximos Peraí O Devoniano o ambiente é marinho E a possibilidade de o Brasil ir lá eu acho um pouco remota atualmente porque fica bem distante bem distante mesmo da região da Ilha Reijó da Ilha Chames Rosa Então é um ambiente mais frio e a logística pra você ir lá é mais mais complexa do que na Ilha Chames Rosa Então no momento não tem nenhuma expectativa de fazer campo lá não O Florantar tem até 2022 vai fazer campo lá na Ilha Chames Rosa na região da Ilha Chames Rosa na Ilha Marambi e tal aquela região ali mas o Devoniano da Antártida não tem nada do Brasil em vista não Tem mais uma pergunta do Zoologia de Invertebrados perguntando se o exemplar de escafófoda escafófoda é um eu tenho a língua presa é horrível pra me falar se é um rostro concha não é um escafófoda de mesmo da ordem dentro da Ilha não é um rostro concha não então essas foram as nossas perguntas de hoje Roberto então pessoal vou pedir que vocês sigam o canal no Youtube curtam a página compartilhem os vídeos todos os vídeos das palestras anteriores estão disponíveis então só acessar curtir compartilhar com as pessoas compartilhem com todo mundo conhecimento não é nosso conhecimento é de todos curtam a página no Instagram paleontologia para todos e a página do Facebook nós estamos dando os informes por lá então fiquem ligados na programação então a gente tem programação desse mês até o dia 22 beleza e por hoje é só gostaria de agradecer todos aqui e ao Roberto mais uma vez tenham uma boa noite pessoal boa noite saiu?